E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala o Vinny Viner trazendo mais vídeo pro canal E no vídeo de hoje trago pra vocês mais um episódio da nossa série Negociações Onde hoje eu vou comentar pra vocês quem pode chegar e sair do time da Juventus Como vocês pediram muito pra próxima temporada Só que antes da gente começar, já fortalece esse vídeo deixando seu like Quem for novo e gostar do conteúdo se inscreva no canal Não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos E também de me seguir no meu Instagram, arroba Vinny Viner Agora sim, pode soltar a vinheta! Não é novidade pra ninguém que nessas últimas temporadas O grande objetivo da Juventus tem sido voltar a vencer a Liga dos Campeões Título esse que eles não levam desde a temporada 95-96 Na atual edição, a Juventus perdeu no jogo de ida pro Lyon fora de casa por 1x0 Nas oitavas de final No Campeonato Italiano, a situação é bem mais confortável Já que a Juventus levou as últimas 8 edições do torneio E tem tudo pra levar a nona consecutiva Já que eles estão agora atualmente na liderança Pra variar, com um ponto de diferença pro vice-líder Lazio Para a próxima temporada, a Juve quer trazer reforços pontuais e rejuvenescer um pouco o seu elenco Que pode ter algumas saídas importantes Vamos conferir agora quem pode chegar e sair do time de Turim Iniciando pelos jogadores que devem voltar de empréstimo Desses jogadores emprestados, nenhum deles havia jogado pela Juventus anteriormente Na verdade, a Juve comprou eles e deixou eles emprestados a outras equipes pra ganharem experiência Casos do zagueiro Christian Romero, que atualmente está emprestado ao Genoa Do lateral esquerdo italiano Luca Pellegrini, que está no Cagliari E o meio campo sueco Dejan Kulusevski, que está no Parma Romero tem 22 anos, Pellegrini 21 e Kulusevski 20 Mostrando que a Juventus está preocupada e está indo atrás de jogadores pra rejuvenescer o elenco Então, a tendência é que ao menos esses três já passem a integrar o elenco da próxima temporada E eu acho excelente esse planejamento da Juventus Que mostra realmente que a gestão do clube é uma gestão muito profissional E que realmente visa o futuro Porque se você for puxar lateral esquerda, zaga e meio campo É justamente onde a Juventus tem muitos jogadores que são realmente mais veteranos Indo agora para os jogadores que estão próximos do fim de seus contratos Temos o goleiro Gianluigi Buffon, de 42 anos E o zagueiro Giorgio Chiellini, de 35 Os dois têm seus contratos chegando ao fim, agora no meio do ano Mas devem renovar por mais um ano, de acordo com o jornal italiano Gazeta del Esporte Já que ambos são ídolos do clube Se eles renovarem, vai ser realmente pela idolatria Até porque tanto Buffon quanto Chiellini são reservas atualmente E talvez eles possam agora ter uma preparação para uma temporada de despedida Seja das Juventus ou então dos gramados, pendurando as luvas e as chuteiras Vamos agora para as possíveis saídas Iniciando com o zagueiro Mathis De Ligt Jogador de apenas 20 anos, holandês, que chegou a Juventus no início da atual temporada Mas até o momento, não conseguiu render o que era esperado Não conseguiu nem de perto ter o mesmo desempenho que teve no Ajax Justamente por ele ainda não ter se adaptado Barcelona e Real Madrid começaram a sondar a possível contratação do jogador Porém, o pai do De Ligt já disse que ele está feliz na Itália E permanece na Itália para a próxima temporada Ainda na zaga, outro nome que pode sair é Meri Demiral Turco de 22 anos, que está na mira do Manchester United A pedido de Suscayere Além de Demiral, o atacante brasileiro Douglas Costa de 29 anos Também é alvo dos diabos vermelhos E a imprensa inglesa já especula que Demiral e Douglas Costa Possivelmente indo para o Manchester United Poderia facilitar um possível retorno de Paul Pogba Que pensa muito tempo em deixar a equipe do Old Trafford Querendo reforços para o seu sistema defensivo O técnico português José Mourinho do Tottenham quer a contratação de Alexandro O lateral esquerdo que ainda é muito tempo titular do time da Juventus O Mourinho acredita que ele se encaixa perfeitamente na equipe de Londres E quer a sua contratação Só que o grande problema hoje é que o Tottenham não está disposto a pagar os 50 milhões de euros Que a Juventus pede para poder fazer negócio Fora dos planos da Juventus para a próxima temporada O lateral Matia de Chigli de 27 anos pode acabar no Barcelona Buscando um jogador que não seja caro no mercado Para revisar com juros de alba O Barça estuda investir no jogador italiano E tentava envolvê-lo inclusive na troca pelo brasileiro Arthur Mas como vocês viram com mais detalhes já já A troca com o meio campo acabou melando Bom, já que estamos falando sobre Barcelona Vamos falar sobre agora o jogador que é o principal malvo do clube catalão E pertence ao time de Twin No caso, o meio campo bósnio de 30 anos, Mihaly Pjanic Jogador que também estava sendo envolvido numa possível troca com o Arthur Só que como o Arthur vai ficar no Barcelona Diz que está feliz por lá Então o Barcelona tenta agora procurar um outro jogador para envolver nessa troca Porque eles realmente querem muito o Pjanic Para dominar ali o setor do meio de campo Um dos jogadores que estava votando agora de empréstimo do Bayern de Munique E a imprensa catalã já colocou que ele pode sim Ser envolvido numa troca com a Juventus É o meio atacante brasileiro de 27 anos, Felipe Coutinho E olha, apesar de eu gostar muito do Pjanic Eu acho que caso o Pjanic fosse para o Barcelona e a Juventus em troca ganhasse Felipe Coutinho Seria sim um bom negócio Porque a gente sabe que o Coutinho é bom jogador Só precisa de um clube para poder recuperar o seu bom futebol E quem sabe é na Juventus, onde o time é muito bom E eles têm um domínio muito grande Principalmente no campeonato italiano Se ele não pode voltar a jogar Ou até superar o futebol dos tempos de Liverpool Em rota de colisão com a diretoria da Juve Por estar sem espaço O meio campo francês de 25 anos, Adrian Rabiot Deve ser negociado na próxima janela Ele não rendeu esperado ainda no time de Turim E já começou até a faltarem treinamentos para forçar a sua saída Newcastle e Manchester United São alguns dos clubes interessados Mas a Juve pensa em envolvê-lo Na negociação pelo atacante mexicano Raul Jiménez Do Wolverhampton A Juve quer Jiménez para ser a dupla de ataque de Cristiano Ronaldo E por isso, isto oferecerá aos Wolves Rabiot mais 30 milhões de euros Se vocês perceberem, é a segunda vez consecutiva Que o Rabiot está com essa de fazer birrinha Para poder forçar a saída dele Está com muita marra para quem não é tudo isso Dentro de campo Então acho que caso a Juventus consiga realmente envolvê-lo Numa possível troca com o Jiménez Vai ser um excelente negócio A imprensa italiana vinha comentando Nas últimas semanas A possibilidade da Juventus oferecer ao Paris Saint-Germain Paulo Dybala Mais um valor e dinheiro Para poder ter em troca o Neymar Acontece que a temporada do Dybala Tem sido tão positiva Que a Juventus vai ficar com ele Inclusive, segundo o jornal italiano Gazeta del Sport Já planeja até mesmo Uma renovação de contrato para o meio argentino O novo vínculo do Dybala Deve ser válido agora até 2025 Lembrando que o atual É válido até 2022 Apenas para vocês terem uma noção Da eficiência do Dybala nessa temporada Como ele evoluiu em relação à última Ele tem 13 gols e 12 assistências Em 34 jogos Temendo perder Neymar ou Mbappé O Paris Saint-Germain Mira a contratação de Cristiano Ronaldo O atacante português Não tem permanência garantida na Itália Por conta do seu altíssimo salário E a Juve está sofrendo muito com essa crise O pagamento de um valor entre 60 e 70 milhões de euros Seria suficiente para garantir a contratação do gajo Mas como o PSG só irá atrás de CR7 Caso perca Neymar ou Mbappé Então os fãs da Juventus Podem ficar um pouco mais tranquilos Pois a queda financeira de todos os clubes europeus Fará com que o brasileiro e o francês Fiquem ao menos mais uma temporada em Paris Finalizando as possíveis saídas Vamos agora para Gonzalo Higuaín Atacante argentino Ele tem contrato com a Juventus apenas até metade do ano que vem Então por conta da crise para poder economizar em salários Os bianconeiros estudam poder liberar o Higuaín agora E no momento tem dois clubes interessados em sua contratação Um deles é o River Plate Que foi o clube que o revelou E o outro clube é o DC United Equipe dos Estados Unidos Onde joga o irmão do Higuaín O Federico Higuaín De todos esses jogadores que a gente comentou aqui Que podem sair Os que realmente eu acredito que não fariam falta Seriam Rabiot e o De Xiglio Esses dois aí Se a Juve conseguir envolver em alguma negociação Vai ser muito positivo O restante Além de terem muitos craques Como Cristiano Ronaldo Como o Dybala O restante eu acho que pode ser útil O da elite eu acredito que ainda pode render muito Porque é um cara muito novo Higuaín apesar de muitas críticas É um cara que para o campeonato italiano É um cara muito importante Então eu acho que Tirando apenas o Rabiot e o De Xiglio A Juventus já conseguiria uma boa evolução Agora vamos às chegadas que estão faltando Na zaga O reforço pode vir do Barcelona No caso o zagueiro Jean-Claire Tudibot Que está atualmente emprestado ao Schalke 04 Ele é um dos jogadores Que ainda pode ser envolvido Naquela troca que eu comentei com vocês Sobre o Pianic No meio campo A pedido de Maurício Sarri A Juventus pode ir atrás da contratação de Jorginho Meio campo Ítalo brasileiro de 28 anos Que está atualmente vestindo a camisa do Chelsea Maurício Sarri e Jorginho Trabalharam juntos nos tempos de Nápoles Então por isso o Sarri quer contar com ele agora Ainda mais que o Pianic Pode ir para o Barcelona E agora A Juventus inclusive aumenta a carga Para buscar a contratação do Jorginho Já que sabe que não terá a contratação do Arthur O Chelsea pede hoje 35 milhões de libras Para iniciar as negociações Tido como uma das grandes promessas da Roma O meia italiano de 20 anos Nicolo Zaniolo Realvo da Juventus O meia Federico Bernardeschi Pode ser envolvido na negociação Mas a Roma promete jogo duro Para liberar um de seus grandes valores para o futuro E o último nome é simplesmente de Kevin De Bruyne Meia belga de 28 anos Que joga pelo Manchester City Não sei se todos sabem Mas a maioria deve saber Que o Manchester City foi suspenso Por descumprir o fair play financeiro E dessa forma está banido de duas edições Da Liga dos Campeões E com isso muitos jogadores importantes Podem acabar deixando a equipe Porque não é qualquer jogador Que quer ficar sem jogar a Champions League A Juventus então Sabendo não só disso Mas também do interesse de De Bruyne Em jogar com Cristiano Ronaldo Tava ali uma investida Então caso o City realmente Não consiga reverter Essa punição da Champions League A Juventus irá atrás da contratação De Kevin De Bruyne E dessas contratações que a gente comentou O único que eu realmente aprovo É o De Bruyne Eu acho que a Juventus já tem um time muito forte E precisa trazer um ou dois jogadores pontuais Para poder fechar o time titular Eu não acho pelo menos que adianta Você trazer vários jogadores Que vão só encher o elenco Ou sem pilhar jogadores da mesma posição Agora sim O De Bruyne eu acho que é um cara Que inclusive elevaria o patamar da Juventus Porque é um cara muito forte no meio campo Que dá muitas assistências por temporada Então com certeza Ia melhorar o rendimento da equipe E você? O que achou desse vídeo de negociações da Juventus? Corre aqui nos comentários E deixe a sua opinião Sobre todas as notícias que eu falei Então o vídeo de hoje foi esse Espero que tenham gostado Caso tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Me siga no meu Instagram ArrobaVinnyViner Onde eu leio os comentários de vocês Respondo todo mundo no direct Aceito sugestões de vídeo Então vai lá Pra gente trocar uma ideia Deu ouro? Então vou nessa Até o próximo vídeo Pinviner aqui Valeu Falou e Fui! Fui!